Vários séculos após a queda, a Bíblia narra como estava a situação da Terra, qual era a situação da Terra, como é que os seres humanos estavam se comportando, o que tinha havido com a Terra que tinha optado por Satanás, optado feito pela opção de Satanás, como estava a Terra. Se nós olharmos lá o livro de Gênesis, no capítulo 6 e no verso 5, a gente encontra uma descrição, uma terrível descrição. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a Terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Viu, irmãos, tudo era mal e era mal o tempo todo. Como que o pecado levou a humanidade a uma situação dessa? Lembram-se, quando vimos a criação, o Senhor viu que era bom a cada dia. Quando acabou de criar o ser humano, viu que era tudo muito bom. Após a queda, o Senhor prometeu que viria a semente da mulher e feriria a serpente. Isso quer dizer que havia uma salvação, mas a humanidade se degradou de tal maneira que a Bíblia diz que Deus se arrependeu. No verso 6 e no verso 7, diz assim, Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a Terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da Terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Viu, irmãos, a condição dos homens, da humanidade e dos seres humanos era tal, a degradação moral, a degradação social. Era a tamanha que o Senhor se arrependeu. Aquilo que o Senhor tinha feito que era muito bom, Ele agora se arrependeu e falou, vou destruir tudo. Entretanto, irmãos, Deus não quer destruir ninguém, Deus não quer destruir os seus filhos. E no verso 8, a gente encontra o seguinte, Bem, no meio daquele ambiente totalmente degradado, totalmente pervertido, daquele ambiente mau, havia lá um homem que o Senhor se agradava dele. Por que o Senhor se agradava de Noé? Porque certamente, irmãos, ele não compactuava dos mesmos feitos, das mesmas coisas que aqueles seus contemporâneos faziam. Ele não tinha o mesmo comportamento que aqueles seus contemporâneos tinham. Ele cria no Senhor Deus. Ele cria e ele adorava ao Senhor Deus. E a Bíblia diz assim que Noé achou graça diante de Deus. Em seguida, o Senhor fala com Noé e dá a descrição da arca que ele devia fazer. Olha, você tem que fazer uma arca, assim, assim. Não vamos ler a descrição da arca, mas eu quero ler com vocês o verso 18. O Senhor ainda falando com Noé. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Bem, você vai fazer uma arca, mas eu vou estabelecer um pacto com você. Deus que tomou a iniciativa, irmãos, é sempre Deus nas alianças, nos formatos da aliança eterna, nos diversos formatos, na verdade presente de cada aliança. A expressão da aliança é uma expressão conjuntural daquela época para a aliança eterna de Deus. Noé chamou a Deus e falou, eu vou fazer uma aliança com vocês. O Senhor tomou a iniciativa. Qual era o objetivo, irmãos de Deus? Deus havia falado para fazer uma arca. Deus disse que ia destruir todo o mundo, todos os seres viventes, por conta de um delúvio, de uma grande inundação. Mas o Senhor queria salvar, o Senhor queria salvar Noé somente? Não, irmãos, o Senhor queria salvar a todos daqueles que aceitassem a pregação de Noé. E nós vemos na Bíblia que Noé passou 120 anos construindo e pregando, construindo a arca e pregando que o dilúvio universal viria. O Senhor queria salvar a humanidade, mas salvar a humanidade, sem a humanidade aceitar, significava salvar somente a família de Noé e os animais que foram separados para ir na arca. Qual era a parte do homem nesse contrato? A parte do homem era fazer a arca. E Noé cumpriu fielmente essa parte. Mas qual era a parte de Deus? A parte de Deus era salvá-los. Qual era o resultado de entrar em aliança com Deus? O resultado de entrar em aliança com Deus era obter a salvação. A salvação de Noé e da sua família. O relato bíblico continua, irmãos, e veio o dilúvio, o dilúvio destruiu tudo, e depois de alguns dias e vários dias, tudo inundado, a água começou a baixar e Noé e sua família saíram da arca. Bem, irmãos, mas agora o Senhor estabelece novamente uma aliança. Renova a aliança. E essa aliança, irmãos, também é uma aliança de salvação. É uma aliança para dar segurança. É uma aliança para fazer com que o homem, com que a humanidade, não temesse um segundo dilúvio. E veja lá, irmãos, os versos 11 a 13 de Gênesis 9. Veja, essa aliança não foi feita somente com Noé e sua família, mas o Senhor interpôs uma aliança com toda a natureza. Veja lá, 9, 9 a 13. Estabeleço agora, estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós e com todos os seres viventes que convosco estão, assim as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da área, da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E o Senhor, então, estabelece essa aliança agora. É uma aliança de salvação. O Senhor que propôs de novo, eu vou estabelecer uma aliança com vocês. Olha, eu nunca mais, é com a humanidade agora, não é só com você, Noé. É com tudo, é com todos os seres viventes. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio universal. Vamos ainda continuar. O verso 13. E tenho posto o arco, o meu arco, nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Veja, irmãos, é a aliança entre Deus e a terra. Nesse momento histórico, irmãos, nessa conjuntura, qual era a verdade presente que eles precisavam? A verdade que eles precisavam é que não haveria mais uma destruição por dilúvio. Eles não podiam viver, irmãos, esperando um dilúvio novamente, achando que um dilúvio podia, quando qualquer nuvem aparecesse, falassem, agora o Senhor vai destruir tudo novamente. E ele tinha uma mensagem de salvação. Mas interessante, irmãos, muito interessante, o verso 14 e o verso 15. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança que está entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir tudo o que tem vida. Será, irmãos, que Deus precisava de um arco no céu para se lembrar da sua aliança? Ele diz assim, eu me lembrarei. Quem é que se esquece de Deus, irmãos? Quem se esquece de Deus é a humanidade. A humanidade vive se esquecendo de Deus. E o Senhor diz aqui assim, eu preciso de um arco para me lembrar. Não, irmãos, Deus precisa de um arco para que nós nos lembremos da aliança. E cada vez que a gente vê o arco, irmãos, eu penso sempre assim. Toda vez que eu vejo o arco-íris, irmãos, eu não penso no processo físico lá, que é a refração da luz, cada luz tem um comprimento de onda, cada cor tem um comprimento de onda. Os físicos já explicam isso, por que que acontece. Mas a minha Bíblia diz assim, isso acontece porque Deus falou que nunca mais vai destruir a terra por um dilúvio. E eu creio disso, irmãos, eu quero que cada um de vocês creia. E quando nós olharmos o arco-íris, irmãos, quando a gente vê o arco-íris, e o arco-íris é uma manifestação linda na natureza, assim como é linda, irmãos, a manifestação de Deus que quer salvar, sempre. Quando você vê o arco-íris, lembre-se, tem um pacto de salvação. Deus quer salvar cada um de nós. Deus quer que a gente tenha segurança. E ele colocou o arco. Não para que ele se lembrássemos, mas para que nós nos lembrássemos. Nos lembrássemos do seu amor. Nos lembrássemos que ele cuida de nós. Nos lembrássemos de que podemos confiar na palavra de Deus, podemos confiar nas manifestações da sua aliança eterna com o ser humano.